Não existe maior amostra no mundo. E tem uma outra vantagem, custo zero. Esta informação, vocês conseguem encontrar no Google Trends. Google Trends ou Google Insights, que é o instrumento da Google. Dá-vos um histórico de 10 anos de pesquisa, para que conseguem saber se está a aumentar ou diminuir ao longo do tempo. Dá-vos este histórico. E dá-vos também previsões em função do movimento da Púrpura ou de notícias que estão a acontecer. Vem logo. E este dado é interessante, porque reparem, o curso de inglês, já há mais tempo que é muito pesquisado, tem até por um pico muito grande, em 2012, haver aqui alguma razão, talvez necessidade de pessoas formadas em inglês para vários trabalhos. Mas a partir de 2014, vou dar uma quebra, nos últimos meses, está mais ou menos constante, está a ultrapassar os cursos de gestão. Portanto, reforça a interpretação da necessidade de MBAs por gestão de vários fins. Eu quero estar sempre atento a estes imputos que me vêm de vários meios, controla-los, analisá-los, faz sentido, e destaque. E muitas vezes tem um impacto grande. E esta é também uma ferramenta base. Tem uma outra vantagem também. É que permite comparar e analisar a concorrência. E aqui seria muito fácil. Eu posso, por exemplo, colocar o nome de um hotel contra uma coisa que eu vou à ferramenta da Google e digo, eu quero fazer site, eu quero fazer publicidade neste site. Desde que esse site aceite banners da Google. No caso, o site não sabe, totalmente tem a rede de publicidade, o próprio site não sabe. Mas um site que tenha os sites, os banners da Google, que são quase todos, diversos grandes grupos, tem a sua... Ok, só para receber mais de 10 anos, o que é que tenho que fazer? Vou ter que fazer publicidade no Google, no Facebook, consegue a educação correta. Vou otimizar para as pessoas. Vou produzir... Eu tenho canal de YouTube. Não, não vou produzir YouTube. Vou mostrar as salas de educação, como são boas, bem equipadas, testemunho de alguns clientes que até já otimizaram, as instalações, o Coffee Break. OC! OC! E aí OC! E aí E aí E aí E aí E aí